Salve galera, eu sou o Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de liberar aqui o novo piso do laboratório Isso mesmo galera, com novas premiações aqui e tudo mais, beleza? No vídeo anterior a gente parou bem nessa parte aqui da série Arquivos de recursos necessários para baixar nesta série Vamos lá, vamos baixar Fazendo download aqui Para a gente poder estar entrando aí neste novo laboratório e conseguir novos recursos aí Então vamos entrar aqui agora Blast, fora! Eita, agora a coisa está começando a ficar boa aqui, hein mano? Aquelas armas ali e tudo mais já vai ajudar a gente ali Eu lembro que eu até craftei aquela arma ali para poder estar utilizando Missão, procure o diário no laboratório Então vamos lá Eu vou agachar aqui para ver se consegue dar um Nossa, está travando, cara Nossa, está travando o negócio? Esse mapa eu sei que ele é meio bugado, né? Qualquer coisa eu fecho e abro o jogo Nossa, mano, que estranho Hoje será um dia marcante na história da UPM Superamos o enjoo de altitude e construímos este laboratório óptico, né? Caramba, se não fosse pela obsessão da alma em desenvolver as armas de Deus Com certeza nunca viríamos até este lugar miserável Aqui tem a fumaça negra de vez em quando Os drones Atlantis que nos recebem com lasers Caramba, dá um tempo, né? Sério, eu deveria trazer a alma aqui para ela bater um papinho com aqueles drones Talvez isso deixasse o cérebro dela um pouco mais normal Tá, então olha aqui Parece que não está travando mais não Era só naquela primeira parte ali Depois eu recolho os itens, tá? Porque... Mano, eu vou fechar aqui e abrir o jogo Vou fechar e abrir o jogo Está travando? Beleza, já fechei e abri o jogo, né? Tinha uma pequena atualização ali para fazer o FIS também Esse jogo tem atualização todo dia, mano Mesmo assim eu estou sentindo que ele está travando, tá? Eu acho que é o mapa, tá, galera? Conforme a gente vai evoluindo aqui no mapa Eles vão ficando mais... Mais... Sei lá, mano, é bugado, né? Eu vejo a galera comentando aqui que essa parte aqui é meio bugada Parece que é isso mesmo, né? Vamos lá Olha lá, o aeroporto A eliminação de todos eles aqui, ó Mano, eles são fortes mesmo, cara Continuaram para a gente ver a premiação daqui desse local, tá, galera? Eu estava falando a respeito da mochila Agora está dando para comprar a mochila, né? Aqui na loja Os fragmentos dela Eu estou juntando, ó Vou até comprar mais aqui, ó Deixa eu ver Cadê? Eu acho que está aqui, ó Do gelo Olha, mano Ah, eu já comprei, eu já comprei Então, como eu já comprei, vai aparecer aqui atrás Esgotado, tá vendo, ó Esse couro versátil aqui Vou juntar bastante dele Vamos ver se a gente consegue pegar uma mochila aí bacana, né? Já era esse daqui Vamos ver se dá para a gente pegar aquele namaciota também, ó Para não ficar gastando Carregar essa habilidade aqui Mano, esse negócio aqui demora muito para carregar, cara Eu entendo que esse daqui é uma opção, né? Por conta do PVP Aí eu acho que deixou desse jeito, né? Pronto, já era Finalizei Aqui tem mais um diário Tá, vamos pegar Fechou Procure o diário Ah, está do lado Hoje é um dia trágico A melhoria terminar Daí ele vai ganhar um apelido memorável Tipo como o Pob O gênio da lâmpada Pararam e lembraram da perda da metade É... Da cada corpo de baixo O gênio da lâmpada Olha lá, os caras zoando ainda Vamos por aqui Tá, esse aqui já viu a gente Mano, eu não gosto desse Desses breguenetes ali, cara Que arranca a nossa vida, né? Tem mais outros lá na frente Lá, deixa eu tentar baixar aqui Antes de pegar Tá, vamos fazer logo a eliminação disso daqui, ó Perfeito Dá pra gente abrir essa portinha? Dá, pior que dá Eita nóis, mano Que susto, cara E aqui tá ficando muito perigoso Olha a vida o tanto que tirou O negócio aqui tá ficando muito overpower, tá? Vamos lá Giroflex aqui na vida Dá pra fazer a eliminação dos dois Eu quero ver como é que vai ser o boss aqui, velho O boss aqui, pelo que eu tô vendo, vai ser insano, né? Depois pega com os materiais e tudo mais Vamos prosseguir aqui Ai, falando nisso Eu já tenho que utilizar outra cura Eu tô usando essas curas aqui de level baixo, tá, galera? Pra economizar as outras, mano Eu falo, mano Eu vou usando essas aqui Até quando der E quando eu for sair pra algum lugar Eu já tenho bastante Das curas principais, né? Deixar pros mapas Eita, pega Já veio a gente de longe, mano O papagaio ali, ó Pronto, parece que aqui finalizamos o local, né? Tem mais algum ali? Tem, perfeito Vai ser só mais uma O lobo da terra alta Nem vai ver a gente Liberamos o setor aqui Pra gente poder tá recolhendo os itens depois, tá? Aqui a gente vai precisar de uma faca especial, né? Pra poder tá fazendo a pelagem ali do inimigo Vamos voltar aqui, galera Que ficou esse cômodo aqui pra trás, ó Que é justamente onde tá pedindo pra gente ir, hein? Tá Ah, não acertei ele Ai, caramba O passarinho ali, viu, gente, ó Eita, nós Que agora o barato vai sair de doido, hein? Hum, irra Irra, volta, volta, volta Paralisa e giroflex Não quero usar essa outra cura, não Desnecessariamente, né? Vamos lá Hoje é Minha nossa Porque eu sempre começo o diário assim Desde que eu estava no comando Que seja Se eu estiver certo Este pode ser o último registro Estamos prestes a abandonar este lugar Graças ao Bob Eugênio da Lâmpada Aquele idiota quebrou a parede da quarentena No centro de controle Durante uma de suas brincadeiras de costume A fumaça negra vai entrar aqui logo Daí aqueles drones atlantas Que perseguem a fumaça O dia todo Vão encher o lugar E transformar todos os seres vivos Corrompidos pela fumaça negra em pó Tá Temos que nos apressar Quanto ao Bob Vamos deixá-lo aqui para morrer Ele já estava lutando por este lugar De qualquer maneira, tá? Que história comoventes Estou chorando Elimine o líder mutante Então O Bob Eu acho que é aquele carinha que estava lá Não tem aquele carinha lá Que a gente viu Lá fora lá Eu acho que deve ser ele, hein? Né? Eu acredito que seja ele lá Que estava lá batendo lá Com o carro lá Eles fizeram o experimento doido lá Será que é ele, cara? Ficou metade lá com Vamos ver se aqui a gente consegue Estar fazendo eliminação tranquilamente A Cristina provavelmente Não vai aguentar muito aqui, não, né? Vamos ver se vai ser de boa Provavelmente vai ser, né, galera? Você vai usar umas curas aqui e tudo mais Ah, o drone de raio congelante Aqui, ó É o boss É o boss É o boss Aceitando o golpe do inimigo, né, mano? Vamos coletar tudo aqui agora Olha isso Então obtemos aqui as moedas também da ilha Um novo Eita, pego O barato está começando a ficar legal, hein, mano? Conseguimos aqui Infelizmente essa arma aqui Eu não vou estar utilizando Deixa eu ver para reciclar Nossa, mano Agora eu vou conseguir bastante coisa, hein? Fragmento aqui para eu estar utilizando Essas roupas Elas não são melhores do que as que eu estou utilizando, né? Então já até que a fiteia azul dessa daqui E não utilizei Então essa aqui vamos reciclar, ó Isso aqui também eu vou reciclar, tá? Sendo que o restante, ó Muito bom esses arcos aqui, tá? Mas eu vou reciclar Agora vamos coletar Fale com o Eric na cidade da salvação A gente já vai voltar lá para falar com o Eric Só que eu vou coletar os recursos aqui, tá? Deixa eu cancelar aqui a missão de perseguição Essa parte aqui eu vou cortar, tá, Gadra? E depois eu mostro os itens que a gente pegou em cada um desses baús aqui Para não ficar um vídeo muito longo, né? Beleza? E eu poderia já estar pegando esses recursos aqui Só que que como eu falei A minha mochila não é permanente Ela quebra, né? Então tem que fazer desse modo aqui por enquanto, né? A faca eu vou precisar de uma Deixa eu ver se já dá para fazer Acredito que não, né? Ó, já dá para fazer uma dessas facas aqui, ó Tá? Então vamos criar ela aqui para a gente poder estar pegando Os primeiros aqui, ó Isso mesmo, tá? Então a gente conseguiu ali Já? Beleza? Então vou fazer Vou recolher os itens aqui e já volto Então fechou, tá, Gadra? Ficou só faltando uma salinha ali Eu já recolhi os recursos De todos os locais Eu não sei se eu vou conseguir fazer a troca aqui Porque eu acho que eu já fiz A troca Diária aqui, né, mano? Dos armazéns Deixa eu mais baixar aqui Agora que depois a gente pegar ali na maciota Não, não deu É logo o papagaio Papagaizinho Érica A Cristina eu coloquei para descansar Não vou deixar morrer, não? Deixa aí Beleza? Então, olha aí Caraca, mano Esses itens aqui vão ser Bastante importante aí, né, ó Então vamos ver a quantidade de itens Que a gente conseguiu aqui, ó No geral foi isso, tá, Gadra? Deixa eu excluir essa caixa aqui Conseguimos bastante o farm aqui, tá, Gadra? Morangos, barato aqui, ó Calça, tá? Ó, bastante coisa Agora eu vou começar a utilizar Essa cura aqui também Outra cura agora de level 7 Avançada Tá, então tá ficando muito melhor É, remédio excelente aí, ó Então vou começar já a estar utilizando Coisas aí avançadas, né? Bem legal E aqui na troca É, eu não tenho troca Para poder estar fazendo aqui Porém, esses são os seguintes materiais Que a gente vai conseguir Aqui nesse local, tá? Os possíveis materiais Que a gente vai conseguir Na caixa vermelha E na caixa verde, tá? Beleza? Tá, é Caixa vermelha com certeza é melhor Né, mano? Com certeza A quantidade de itens Vem maior aí Agora vamos voltar lá Na cidade da salvação Deixa eu clicar aqui Para já direcionar a gente Para lá, ó Região Cidade da salvação E vamos lá Provavelmente vai ser Alguma coisa para evoluir, mano Rádio Aniquilação da ninhada Ou tudo junto Fica vendo Vai vendo Já tô ligeiro Já tô ligeiro Já nesse jogo Aqui, cara Tá, agora Vamos ver onde Eles vão estar aqui Eles vão estar no mesmo local Perfeito, ó Ei, parabéns Por voltar inteiros Como foi a viagem Nada especial Encontramos algumas coisas úteis É, então O aeroporto Foi mesmo transferido Para terras altas Você é uma garotinha Muito forte Eu já disse Que eu não tenho ideia Do que aconteceu Então por que Você não cala a boca Tá bom É, vou deixar você E dizer que você Travião, então Tenho certeza De que algo fascinante Esperando por nós Certo? Então limpe o piso 35 O que que eu falei Então vou precisar Agora Tá fazendo a eliminação Da ninhada, tá A aniquilação da ninhada Vou deixar pra tá fazendo É, um vídeo separado Tá Eu acho que também Eu não tenho um poder Aqui o suficiente Pra tá fazendo A aniquilação da ninhada Agora, deixa eu ver 28k, 31 É, eu consigo evoluir Aqui agora rapidinho Com essa Com esse novo Um novo nível Que a gente desbloqueou E eu vou trazer Isso aqui no próximo vídeo Tá Vou fazer a evolução Aqui do personagem Vou ver o que eu consigo Melhor, de melhoria Aqui e tudo mais E no próximo vídeo Eu trago Para vocês Beleza Então se chegou no canal Através desse vídeo Aqui ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau